Chegou o dia que você tanto esperou O que você tanto queria e tanto batalhou Dessa vez a sorte está diante de você Na sua cara e você não vê, deixa acontecer Precisa amadurecer, deixar acontecer De um jeito ou de outro vai ser, então deixa acontecer De um jeito ou de outro vai ser, deixa acontecer De um jeito ou de outro vai ser, deixa acontecer Você condena as mudanças que o destino trouxe Mas não vê o que te deu de melhor Fica pensando que o mundo não pode mudar Porque acha que vai ser pior Isso é covardia e medo De encarar a vida Agora que você já sabe Como as coisas realmente são Precisa amadurecer Deixar acontecer De um jeito ou de outro vai ser, então deixa acontecer Hora de amadurecer Hora de amadurecer Deixar acontecer Antes que tudo comece a desaparecer A desaparecer A desaparecer De um jeito ou de outro vai ser, deixa acontecer De um jeito ou de outro vai ser, deixa acontecer Oh, oh, oh Oh, oh, oh